Bob, último dia, últimas horinhas, na verdade o que tá faltando agora? Já com champanhe aqui na mão, champanhe californiana, óbvio, estamos no TechCrunch, não é champanhe francesa. E provavelmente, pelo que a gente viu acontecer aqui, o pessoal conversar, essas são as únicas bolhas que vai se ver por aqui, não é? É, eu acho que sim, acho que esse assunto de bolha não bolha já ficou meio pra trás, né? Eu acho que você tem momentos de um pouquinho de excessos, mas é assim que se constrói, né? Na verdade, se você nunca tiver boom, se você não tiver ânimo, não tiver gente empolgada, você não constrói nada, você não faz disrupção em nada, na verdade. Então, sempre aquele cara que tá de fora, ele olha tudo isso e fala, porra, eu sabia que não sei o que, umas empresas iam morrer, mas isso é normal. A indústria automobilística foi feita assim, em 1930 tinha 300 fabricantes de automóveis aqui nos Estados Unidos, então, hoje tem 3. Então, isso é normal, é difícil você ter uma coisa e não ter a outra, né? Tipo, se você tem um momento rico, você vai acabar tendo um boom, você vai acabar tendo um monte de oportunistas que vão morrer pelo caminho, mas você cria uma indústria, ou você faz uma disrupção de uma indústria. Acho que é muito do que a gente viu aqui, né? Tem alguns críticos que falam que eventos que celebram o empreendedorismo e que dão um turbo nessa energia, acabam gerando o que poderia ser chamado de uma inflacionada aí na bolha, mas, na verdade, pelo que pareceu aqui, como todo mundo tá tão focado em um modelo de negócio, em business mesmo, parece que iniciativas assim protegem contra uma bolha, porque elas direcionam, depuram as coisas. Você achou? É, eu acho que, na verdade, talvez a coisa seja um pouquinho diferente do jeito que você colocou, mas eu acho que o evento em si, sem dúvida, dá uma inflada e o tempo depura, certo? Então, se você tem vários TechCrunch ao longo dos anos, vários eventos disrupt ao longo dos anos, você vai depurando. Na semana que acontece esse, em volta desse movimento, sem dúvida que você deixa uns malucos meio pilhados e alguns caras, oportunistas, I gotta do it too, né? Tipo, claro, porque você tá com uma energia tão, é tão vibrante, né? Eu trouxe duas pessoas, dois amigos, um que trabalha comigo e um cliente, pra ver o TechCrunch, né? Os caras saem daqui tão pilhados, os dois tão, I'm gonna change my life, né? Tipo, vou abrir uma aceleradora? Aceleradora, incubadora, startup, sei lá, eu vou mudar minha vida, ou até vou mudar minha vida do dia a dia, né? Também, eles são muito pilhados com isso. O que é muito positivo, porque é uma energia, assim, contaminante, né? Você sai daqui e você fala assim, meu, não dá pra fazer outra coisa da vida. Então, isso atrai um certo bubble effect, um certo oportunismo, né? Mas, rapidamente, o tempo mostra que começa a depurar. A persistência tem que ser enorme, a resiliência tem que ser enorme. E aí, o cara que era bubble, ele fala, Ah, isso aí era bubble, isso não foi feito pra mim. Eu sabia, ia estourar tudo. Fica aquela coisa meio descrente, bobinha, que eu acho que é uma puta coisa iludida de alguém que não é do segmento e, na verdade, não conhece a coisa. Por definição, essa é uma cena que tem que saber se vender. Agora, ela não se vende como sendo o menor preço. Não é esse o apelo de valor desse produto, digamos assim. E eu acho que a gente teve uma mensagem bacana hoje com o pessoal do Rap Genius, que começou realmente com um produto meio, ah, comentando letras de rap, mas agora, pra usar um termo aí, pivotou. E eles estão dentro de universidades, professores universitários usam o produto com alunos pra comentar obras literárias, é, direito, é uma ferramenta de annotation, e com contas, verified account e tal. E os caras foram super, assim, malandrões no palco, vamos dizer assim, e eles falaram que tem gente que reclama até de como eles trabalham, só que, vamos aos fatos, eles levantaram 15 milhões de Anderson Horwitz, provavelmente mais pessoas. Isso mostra o quê aqui? Bom, eles construíram algo, as pessoas estão usando, estão usando pra coisas bem mais sérias do que eles tinham projetado, e, pô, então, tem uma mensagem aí, work hard, play hard, talvez. É, e eu acho que tem uma coisa que é interessante, o bate-papo com eles foi incrível, totalmente, 100% autêntico, né? E você vê que os empreendedores, eles têm uma característica muito boa aqui nos Estados Unidos, de saber se vender, né? Eles sabem preparar pitch, eles sabem fazer isso, mas, mesmo assim, quando você percebe um pitch muito bom de um produto ruim, você percebe, né? Tipo, porque o padrão deles aqui é um pitch muito bom, certo? Não tem pitch ruim, né? Eles são, eles preparam, eles ensaiam, etc. E a conclusão que eu tiro é que a autenticidade, a essência, é o que está fazendo sucesso ou não, né? Esses Reptinos são um belo exemplo, os caras são mega autênticos, estavam no palco cagando, sabe? Para as pessoas, estavam falando isso que eu acabei de falar, falando palavrão, certo? Tipo, porque eles são autênticos, eles estavam dizendo o que eles pensam, e não sei se você reparou, na hora que, foi o Josh que entrevistou, né? Perguntou para eles, qual que é a recomendação para os jovens, né? Ele falou, meu, esquece dinheiro, esquece não sei o que, faz o que você ama, faz com tesão, faz com vontade, faz o que você gosta, entendeu? O negócio vem. É um... Mas mesmo outros empreendedores que a gente viu conversando e sendo entrevistados, etc., você percebe isso, né? No final tem uma coisa da essência, se tem essência, isso aflora, se não tem essência, você percebe que o cara está preparado, sabe todas as respostas, mas no fundo, no fundo, não tem muita essência, porque ele decorou um monte de coisa, né? Para mim, o que pareceu é que o que os caras fazem aqui, pelo menos esses caras bons, digamos assim, teve o CEO do eBay, assim, se defendendo no palco também, digamos assim, se promovendo, barra se defendendo, mas a questão é que eles fazem isso apenas revelando informações, mostrando os fatos, e não é uma questão de ficar argumentando, não é na base do convencimento, um argumento, não é uma tese, é assim, show the facts. Então, os fatos falam por si, não é? A briga é do... Briga não, né? Mas a discussão que teve entre os representantes de Twitter, Facebook e Google no palco, você viu que estava bem competitivo, eles estavam brigando para quem mostrava o melhor número e tal. É, exatamente. Não, é... Agora, eu acho que isso tem uma coisa da cultura anglo-saxônica, né? De ser um pouco mais racional, um pouco menos emocional. Isso, para mim, eu já falei algumas vezes, é um prazer enorme, né? Ver esse tipo de discussão, porque, mesmo que você não está naquele business específico, é muito inteligente, você muito rapidamente consegue articular coisas para você, né? Para o seu business, para os seus negócios, para as suas ideias. Ao passo que a coisa emocional, a coisa mais passional, a coisa... Eu acho, porque eu amo, e que tem paixão aqui, sem dúvida nenhuma, o tempo inteiro, mas ela te dá menos aprendizados, né? Então, eu acho que uma das grandes provocações desses eventos aqui nos Estados Unidos é a capacidade deles racionalizarem tão bem as coisas, né? Com muita emoção, sem dúvida. Empreendedor tem emoção, emoção em qualquer lugar do mundo. Mas é uma racionalização e uma coisa um pouco mais lógica, que é um tremendo aprendizado para quem está assistindo. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas perguntam, ah, mas vale a pena? Você foi lá? Você arrumou um investidor? Tipo, eu falo, não, não é assim que o mundo funciona, mas eu acho que vale muito a pena por esse aprendizado, por essa provocação que você tem nesses caras, pelo lado mais racional deles. Eu tenho uma coisa que fico tentando encaixar as pecinhas, digamos assim. Eu fui visitar a Techstars e conversei com os gestores lá e conversei com empreendedores que estão lá também e nada que eles estão fazendo lá é, assim, de outro mundo, que não dê para fazer no Brasil. mas a gente não viu aqui, por exemplo, no Disrupt, nem na competição do Hackathon, nem na Startup Battle ou Battlefield, o que for, os brasileiros não conseguiram destaque, mas tinha algumas startups brasileiras aqui. Você acha que isso significa alguma coisa? Qual é a razão? É porque tinha menos brasileiros? ok, tinha menos do que americanos, obviamente, mas... por que não? Eu acho que a gente tem uma combinação de razões, não sei no Hackathon específico, mas no resto. a gente tem um país grande demais, isso é bom, porque é um mercado grande, mas é ruim, porque a gente só pensa Brasil, né? A gente fala essa porra desse português que não serve para muita coisa, certo? A gente é muito criativo e menos inovador, né? Que demanda mais metodologia, mais sistematização das coisas. e a gente adora o improviso, né? Que também é muito legal, porque a gente se sai de qualquer situação, mas a gente não faz, tipo, preparação, né? Às vezes provoca empreendedores que querem fazer pitch, etc. Eu falo, meu, o Steve Jobs, há três anos atrás, antes dele morrer, nas últimas apresentações, ele ficava três horas ensaiando. Eu falo, cara, tipo, se o Steve Jobs ficava três horas ensaiando, você acha que você pode ir no improviso, certo? Tipo, vai ser menos bom, não tem muito jeito, né? Então, mas acho que tudo isso é um processo, porque tudo tem um outro lado. A gente é muito mais criativo, a gente lida muito bem com crise, a gente é muito flexível, a gente pivota como se não fosse nada, certo? Tipo, ah, pivotei. A gente sofre menos dessas coisas todas e a gente leva tudo isso menos a sério, né? Tem gente que se mata, tem gente se matando em São Francisco. Muitos empreendedores, é, procura acompanhar um pouco essa informação, você vai ver, tem muitos empreendedores que não performam se matando, se suicidando pela pressão, a gente é mais easygoing com isso, com o brasileiro, né? Então, não é nem bom nem ruim, é diferente, mas obviamente, quando você vem num ambiente desse, americano, competitivo, racional, estruturado, organizado, as pessoas se preparam, ensaiam, você vê, os caras que fizeram essas apresentações agora são os mesmos que já fizeram antes, certo? Porque eles são os finalistas. Meu, a apresentação é idêntica, né? As mesmas palavras. O cara tá olhando pro ar, ele sabe mentalmente cada palavra que ele tem que falar e ele pensou nessas palavras, ele pensou nessas coisas todas, né? E não só frio. Não, porque é ensaiado de verdade, não é decorado no sentido isso é, eu vou decorar e pronto. Não, não, o cara estudou a fundo ali cada palavra, cada não sei o que, a piadinha, como funciona, como não sei o que. Então, nesse contexto, complica pros brasileiros, certo? Complica porque a gente quer muito, a gente é muito mais do improviso, sabe? Se a gente fosse fazer um festival de rap aqui, a gente ia estudar mega bem, porque o brasileiro, pô, vai lá no, pô, puta, subiu no palco, pá, e agora? O que a gente faz? No negócio que é, você tá num ambiente de tanta preparação, onde as pessoas estão tão preparadas, complica, complica um pouco, certo? Além de a gente ser ainda um país muito copiador, né? A gente teve um evento lá organizado pelo Israeli Council, não sei o que, e teve uma pergunta lá que eu até respondi, qual, tinha 19 negócios, 18 negócios lá, certo? A EPS era um deles. Algum de vocês é um negócio inovador que não existe? Ele perguntou pros negócios brasileiros, né? Só eu falei, porque os outros são paralelos de coisas que existem em lugar do mundo. A gente já tem essa coisa ainda do, não é o preconceito do copycat, não é isso, mas é uma coisa ainda de olhar o que tá sendo feito aqui e vou fazer igual, certo? Eu recebo duas, dois e-mails por semana que é tipo, eu tive uma ideia, você tava navegando na internet, aí você já sabe, ah, ok, ele vai copiar alguma coisa, né? Que tipo, pô, não tem nada errado copiar e fazer melhor, melhorar e, e, modificar e adaptar, beleza, mas não fala que você teve uma ideia quando você vai criar o Airbnb brasileiro ou, sei lá, o que for, certo? Então, não tem nada contra, não tem nada errado, mas só tem a real dimensão de que você viu um modelo de negócio que funciona num país, você quer adaptar e ir pro teu país, beleza? Tá cheio de gente fazendo isso com o maior mérito e não é simples, né? Então, eu acho que esse é um resumo do que acontece com os brasileiros aqui. E é engraçado, né, que os brasileiros aqui, acho que a gente viu a mesma coisa em São Francisco, eles são tímidos, né? Eles são, eles não são muito brasileiros, né? Os estandezinhos brasileiros não tem nada, né? Você viu os israelenses que, teoricamente, na nossa cabeça são pessoas mais quadradas, engenheiros, fazem dois anos de exército, não sei o que, não, os caras são espalhafatosos, os caras fazem marketing e a gente brasileiro com essa fama toda chega aqui é tímido, né? Tinha os israelenses ali do Glide que estavam na nossa frente, né? Com a menina vestida de robozinho, feito de papelão, loirinha bonitinha, que era tipicamente uma coisa brasileira que a gente não fez, né? Então, somos brasileiros, mas às vezes não aproveitamos isso ao máximo. Well, daqui a pouco devem estar anunciando os vencedores, a gente vai contar para vocês também, é... É isso. TechCrunch Disrupt Nova York em português, em inglês, em tempo real ou nem tão real, é só no startupi.com.br. É isso aí. Obrigado, Diego. Até o próximo. Valeu, gente. E aí E aí Obrigado.